Estamos Apaixonados Isso é amor Eu acho que é melhor correr Isso é amor Congestionou a linha Isso é amor Sim, isso é coisa minha Tenho que dizer que você é muito linda Lindão! Mas também é muito doida e me faz querer mudar pra Bolívia Vou com você! Eu penso em pedir um mandato de afastamento Isso é difícil conseguir Pois meu carro eu vejo em minha porta toda noite sim Vizinho gentil É por sua causa que eu fecho as cortinas Eu olho pela chaminé Eu instalei alarmes com detectores de movimento Sem o código Isso é amor Vem te dar um tempo Isso é amor Tempo esgotado Isso é amor Você te mudou pra cá Isso é amor Sim, eu vim morar aqui Isso é amor Não é não Nossa primeira canção de amor Ah